On i kira tupi我不a amor merece esse transporte me o rio aqui é visto um bem desce ele sabe que soberano ele sabe que poderoso é ca Luckily Vem cá, vem cá Me obedeça Pegue, pegue, pegue ela Pega essa graveta E aí, pessoal, gente, tudo beleza? Aqui que fala é o Igor E aqui é o Cisio, galera E nós somos os Pandazos E galera, eu não vou fazer aqui mais um vídeo, né? Sim, mais um vídeo Então já deixa o like, mete dois mil likes E não esquece de comentar aí Hashtag zap pra ganhar um coraçãozinho Coraçãozinho que é muito importante, galera Porque hoje estamos aqui para ver o que vai usar pra fazer, né, Cisio? Isto mesmo Inclusive botamos várias câmeras de segurança aqui, galera, na praia Estamos aqui na praia Porque viemos aqui também No horário que ele não está, né, Cisio? Sim, no horário que ele não está Ou está, né? Porque ele deve estar por aqui em algum lugar sim Só que a gente não sabe Vamos lá nas câmeras Vamos lá nas câmeras Vamos lá, galera Comenta aí hashtag zap pra ganhar um coraçãozinho Vamos lá, vamos ver o que o Zap está apontando hoje aí com a Samara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, veja aí Ai, meu Deus do céu, Samara Que tal de a gente se separar Pra perder uns quilinhos, hein? Eu acho que esse dia aqui na praia, minha filha A gente engordou muito, viu? Tô virando uma baleia Eu acho melhor de se separar Fazer uns exercícios Já sei Vamos fazer um desafio de quem consegue perder mais peso Procure algum lugar aí pra você perder peso Que eu também vou procurar o meu, viu? Viu? Tá, tchau, minha filha Tchau Bora, bora Ai, meu Deus Até agora eu rodei tudo Aqui não encontrei nada pra perder peso Esse parque aqui tá uma desgrama, viu? Ai, meu Deus Essa praia tá com nada Ai, eu preciso de alguma coisa pra perder peso Tô muito gordinho Ai, minha filha Chega, tá marcando aqui na camisa Deixa eu ver Ai, aqui encontrei Encontrei uns brinquedinhos aqui Como será que esse aqui funciona? Ah, peraí Bota o pé Vai pra um lado Vai pro outro E eu tô gostando Gente do céu Eu tô gostando muito desse brinquedo Olha isso aí Ai Acho que eu tô ficando velho, viu? Tô nem aguentando mais a pressão Ai, meu Deus Se eu fazer um exercício Que eu começo a tossir Ai, meu Deus do céu Eu tô gostando desse brinquedo Acho que eu vou pra outro Não me deu muito bem com esse brinquedo, não Ai, meu Deus A idade bate A pessoa vai ficando assim Salentária Deixa eu ver outro brinquedo Esse daqui parece ser bom Esse daqui parece ser melhorzinho Você tá aqui um pouquinho Pronto Esse daqui é tipo uma bicicleta Você vai pra frente Vai pra trás Vai pra frente Vai pra trás Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Ai, meu Deus Esse daqui eu não tô gostando muito Porque esse daqui é muito arriscado Ele pode soltar um dedo E matar o que que tá passando aqui atrás Ai, por isso que eu vou ficar brincando Ai, que diz Segura, peão Segura Segura Segura, peão Esse daqui me levou um touro Aquele touro mecânico A pessoa sobe em cima E fica lá Parece num doido Ai, meu Deus Passou ali um Não, meu Deus Foi o Badello E aí, Zé Credo Parece um palito Num palinho Ai, ai Eles já estão jogando esse brinquedo Vou pra outro Ai, eu vou Eu vou ganhar nessa marca Com certeza absoluta Eu já perdi Acho uns dois quilos Aqui brincando Nesses brinquedinho Aqui Eu vou ganhar dentro Aquela baranga Ela acha mesmo Que ganhar de mim Oxente Já tô mais mágoa Já tô fitness Aqui Saradinho Ai, sentar aqui agora Ai, pronto Esse aqui Como é que funciona Eu tô na dúvida Não sei como que funciona Esse brinquedo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Esse daqui é relaxante Dá vontade de ficar assim O dia todo Só flexionando Minhas pernas Pra ficar mais crossa Mais bonita Do que já é Minhas pernas É muito lindas Muito cheinhas Ai, meu Deus Deixa eu flexionar Mas eu consigo Ajeitar minha capa Não é porque Se a roupa cair Todo mundo Lembra de mim Tem que ajeitar minha capa De luxo Ai Ai Como é bom Eu consigo Voar Eu consigo Voar Ai, meu Deus Acho que era Pra ser um passarinho Noutra vida Porque eu gosto Tanto de balançar os braços Assim, olha Ai, passarinho não Mas é de tudo Um gavião Porque eu sou Forte e poderoso Ainda vou Vou muito limpo Maravilhoso Ai, não gostava Desse exercício Tu perde uns Quilinho Ai, Samara Perdeu Quem é dela? Esse desafio De quem perde mais peso Em 24 horas É o melhor desafio Que eu já vi No YouTube Ai, pronto Deixa eu ver agora Outro brinquedo Enjoendei sim Foi o jogo das coisas Fácil Deixa eu ver outro Brinquedinho aqui Ah Esse daqui Parece um Aranha Caranguejeira Que brinquedo Esquisito Esse daqui Misericórdia Que brinquedo Que brinquedo Que brinquedo Mas eu gostei mais É que eu não tô gostando Muito não Acho que eu vou ficar Tipo muito Capulão Daqui a pouco Eu vou embora Ai, que brinquedo Chato Chegito Aqui minha Trame a touca Aqui Trame a touca Pra todo mundo Veio aqui Minha careca Todo mundo Veio minha carequinha Brilhando Do sol Que a minha careca É sensacional É a melhor careca Que aqui No planeta Terra Ai Que me relaxando Pelo peso Gosto muito Disso Vou ganhar Esse desafio De perder peso Vou ganhar Esse desafio De perder peso Ah Vou ir pra outro Agora Vou pra outro Brinquedo Esse Brinquedo Aqui É Tutu Insericórdia Ó Toda essa Giratinha Aqui Como será Que funciona É isso Hum Será que eu tenho que girar Ou será que eu tenho que me pinar em cima Tenho que subir em cima Dessa direita Ai Meu Deus do céu Ah Pra usar aquelas roletas do Youtube Será que se eu girar Eu vou ganhar um Playstation 3 Ai Meu Deus do céu Uh Bora lá Bora lá Gira a roleta Uh Girou Playstation 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 Ah Playstation I Misericórdia Ninguém foi nada Ai Essa roleta Tá com nada Não dá nem prêmio Criou um prêmio bom Aqui nessa roleta De novo De novo Playstation 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 Vai 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 Meu Deus do céu De cabeça Agora Mas eu vou girar Eu vou conseguir Eu vou conseguir Girar isso aqui Vai girar na velocidade Do teu carro Eu vou conseguir Eu vou Vai 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 Ai Deu 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 Cabeça Agora Meu Deus Eu fiquei Girando isso Por muito Tempo Ai Essa roleta Aqui é Muito Chata Mas eu vou Girar De novo Eu vou Tentar Porque Zap Tenta Até O Final Para Lá Gira Vai Girando 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 Uhul Ai 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 Meu Deus do céu Que teu tonto Chega Pra mim já chega Não quero mais Essa roleta não Aff Maria Essa roleta Deixa a pessoa Tonta Que que é isso Giovana Segura o forrinho Ai Olha Meu Deus Tô Tanto cansada Agora Mas pelo menos Eu perdi peso Pelo menos Eu perdi peso Tô Mais magro Tô Agora Pesando 50kg Eu acho Tudo de massa De plena massa Gostosura Ai Agora Deixa eu Ah peraí Tem outro brincadeira Ali Faltou aquele Mas tem um cara Lá Quem é aquele Vou falar com ele Ei Ei Você é aí É você mesmo Quem é você X Prazer Meu nome é Zap Peraí Acho que eu já vi Você em algum lugar Viu Você tá me lembrando Ah Já sei quem é você Sua sacana Você é aquele lá O x da Camila Lores Né Né Daquela gordinha lá Ah Entendi A ex-gordinha Ela perdeu o quilo Ah Igual a mim Eu também estou gordo Estava aqui perdendo o quilo Ah Entendi Ah Você tá fazendo uma série Lá com ela É o jogo Ah O que você tá fazendo aqui Menina Você tava mais gordo Lá na série dela Você tá magra Agora passando fome Ai que os braços É o fino E essa roupa de mendigo Ai Tá aparecendo mais um x da Deep Web Ai meu Deus Ah O que você tá passando férias Também tá de férias Ih Que invejoso Até eles me copiam Tá de férias Ah Você conhece os pandas Você ajudou eles Uma vez contra os aliens Eu não tinha sabido Atenção não Que você era do bem Ah Você tava só fingindo Ai Você é dos meus Mas agora Eu realmente sou do bem Eu sou do bem E eu não gosto mais de você não Você tentou enganar os pandas Vai embora Tchau Vou embora Tchau Tchau